Sim? Ai, parece que há tempo, pelo aspecto do Orofone, vou efetivamente falar com ele. Olá, boa noite, estou a falar com... Boa noite, Rui. Olá, Rui, tudo bem? Rapidamente, aos resultados do Campeonato Municipal Primeira Rodada. O que parece ser uma campanha publicitária subliminar, que acontecia em meio a programas de auditório e novelas mal dubladas de uma TV paulista, se mostrou ser, na verdade, uma mensagem de seres de outro planeta. Após essa mensagem ser captada também por países como França, China e os Estados Unidos, líderes mundiais se reuniram nesta tarde para discutir o futuro de nosso planeta, pois não se sabe ao certo o que eles querem. E agora eu vou dar o pleno ao... Sr. Presidente, Secretaria-General, Excellencies, Ladies and Gentlemen. Last Wednesdays, airstrikes obliterated Al-Quds Hospital, in Aleppo. Apenas sabemos de uma coisa, que eles estão entre nós. ...by way of levitation. Is such a thing even possible? Yes, it is. ... ... ... ...